sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô, amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, que possa ser de paz esse nosso dia. Hoje tem novidade. Nós falamos no programa passado, desse período de carnaval e já que o programa é conversando sobre a mediunidade, meu nome é Deusa Nogueira, a gente começa a pensar no estabelecimento de sintonia. Como é que eu posso estabelecer uma sintonia saudável num período em que as cabeças continuam inquietas, tumultuadas, insatisfeitas, porque esse ano a nossa vontade está sendo muito contrariada, não é? Eu queria viajar, não posso viajar. Eu gostava de estar reunida com grupos, não posso estar reunido com grupos. E assim, cada um com a sua faixa de reclamação, de inquietação, de dificuldades. E isso tudo vai formando uma psicosfera baixa no sentido do bom ânimo. O bom ânimo vai caindo. E como é que a gente pode estar bem nesse momento? Como é que a gente pode ser um colaborador de Jesus, um colaborador da espiritualidade para o restabelecimento da alegria de viver, da paz e, consequentemente, dessa saúde, essa saúde moral que vai repercutir na saúde física. Então, o Centro Espírita, são várias opções, mas o Centro Espírita Leão Deni, há 37 anos, nesse período, que é o período de carnaval, ele vem realizando encontros sobre o livro dos espíritos. E esse ano, e vamos nessa realização, os jovens falam, 37º eleia, a gente vai trabalhar no capítulo terceiro da parte segunda, que é o retorno da vida do espírito, da vida corporal à vida espiritual. E o tema que a equipe deu, a equipe de trabalhadores deu, é, o caminho de casa. Esse encontro será realizado nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2021. Então, amigos, esse nosso encontro, essa nossa volta para casa, é um estudo dinâmico sobre esse tema de Kardec, Kardec nos traz, que a seja o dia a dia da vida. Então, nós dividimos o estudo em centros de interesses. Nós temos, na verdade, 12 centros de interesses, que a gente dividiu, assim, em combos, né? Então, o centro de interesse 1, desapega. O centro de interesse 4, como dizer adeus? O centro de interesse 8, cheguei, tem alguém me esperando? Esse é o combo azul. O combo verde é? O centro de interesse 2, laços de afeto ou de apego? Centro de interesse 5, como será o dia D? Centro de interesse 9, é justo morrer tão cedo? É o combo verde. E o combo roxo, a gente vai colocar o CI3, quem sou eu e quem é você? CI7, a casa espírita pode ajudar? Como é que a casa espírita pode ajudar? E CI10, por que Deus ainda não levou? E o combo amarelo vai ser o CI6, uma boa ação por dia, o CI11, tanta gente partindo e o CI12, voltando para casa outra vez. Como será? Então, a trabalhar essa questão da volta, né? É em blocos de estudos. A alma após a morte, sua comprovação, sua individualidade, vida eterna, a separação da alma do corpo, é o bloco 2, e a perturbação espiritual. Para aqueles companheiros que se inscreveram, né? Que entraram no site do CELD e que conseguiram se inscrever bem rapidinho, eles vão ter oportunidade de participar pelo Zoom. Você também pode dar uma olhadinha lá e ver se dá para você se inscrever e participar pelo Zoom, porque pelo Zoom, as nossas vagas são limitadas. Agora, aqueles outros que não conseguirem se inscrever para participar pelo Zoom, não fiquem tristes, porque terão a oportunidade de participar através do YouTube. E no YouTube, a gente vai poder ter o chat, a conversa, né? Vai ser, na verdade, um compacto desses temas que nós falamos anteriormente, né? Então, é uma oportunidade muito boa de estudo, gente. É uma oportunidade muito grande, boa de trabalho. É uma oportunidade muito boa da gente trazer para a nossa casa, para o nosso ponto de origem, essa vibração dessa vida, de compreensão, de bom ânimo, de esperança, dessas verdades fundamentais que a doutrina espírita, com que a doutrina espírita contempla cada um de nós. Só que o trabalho não é só para adultos. O trabalho na nossa casa é para todas as faixas etárias. E agora, a gente vai ouvir uma querida, uma querida. É a nossa Luísa, que vai representar a creche, porque é um trabalho de evangelização de bebês, que vai ser trabalhado dentro do mesmo tema. Luísa, é com você. Pode falar para a gente. Operador, inseri o anexo 1. Bem, queridos, e o trabalho, ele também contempla a infância, não é? É aquela fase de três a dez anos. É, após a creche, a gente tem que falar da infância. E para a infância, a gente vai trazer uma companheira muito querida, que é a nossa irmã Aparecida Cruz. A Aparecidinha, como a gente chama, né? Nossa Cidinha tão querida, ela vem desde o primeiro encontro, quer dizer, há trinta e sete anos, trabalhando neste encontro, no período do Carnaval. Então, Aparecidinha, o que é que você tem para falar para todos nós, para todos os ouvintes da rádio Rio de Janeiro, quanto ao trabalho primoroso de evangelização da infância? Como é que isto vai ocorrer? Operador, inseri agora o anexo dois. Ah, mas o trabalho também vai contemplar a juventude. Essa juventude que foi o motivo da preocupação principal do nosso altivo, quando ela elaborou o primeiro encontro, né? Em que a gente estava lá no primeiro encontro, nós fazemos parte da Comerge e aí naquele momento de divulgação de Comerge, em que a gente tinha dado uma cochiladinha, né? E não nos escrevemos, ele falou assim, eu gostaria muito de fazer na nossa casa um momento, assim, de encontro, mas lá ninguém participou do encontro. E eu gostaria, já que eu falei que eu iria como visitante na Comerge, eu gostaria muito que você entrasse em contato com a nossa Bete Opert, que é a companheira responsável pela evangelização da casa. E aí, meus amigos, era mês de dezembro e a gente começou a entrar em contato com a casa, com a nossa Bete Opert. Eu lembro de reuniões na casa dela, em que estava a nossa querida Bete, o nosso Mauro, a nossa Elsa, o nosso Ascioli, a nossa Aparecidinha, o nosso Hélder, a nossa Gracinha, para organizar o encontro do Leão Deni. E ali nós tivemos o primeiro encontro que seria para jovens, mas tivemos uma emoção muito grande, porque naquele momento eram setenta jovens, mas o salão estava cheio de adultos. E a coisa belíssima que aconteceu foi que no momento em que os jovens entraram, todos os adultos estavam de pé, como recebendo numa relação de extremo respeito. Então, a gente vai dar a fala agora para a galera jovem. Operador, inserir o anexo 3. E assim, amigos, nós estamos assim, nessa alegria muito grande, nessa vibração de muito carinho, para o convite do nosso trigésimo sétimo encontro espírita sobre o livro dos espíritos. O título é O Caminho de Casa, né? E vamos trabalhar sobre o retorno da vida corporal à vida espiritual. Avisamos, gente, que esse tema não foi improvisado, não. Ao longo desse tempo, a gente tem trabalhado sequencialmente com os capítulos do livro dos espíritos. E esse capítulo, ele realmente é perfeito, perfeito mesmo, para o período que estamos passando. Quantos desencarnaram? Quantos com medo de desencarnar? Quantos companheiros numa insegurança muito grande? Então, vem desmistificar essas nossas questões? Vamos trabalhar com a doutrina, com Kardec, com Jesus. Essa esperança sublime que está alicerçado no bem fazer, no bem querer, no bem sentir. Venham parado com nós. O encontro será realizado nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, das nove às doze horas. E é só entrar no site www.ceud.org.br e lá a gente terá todas as informações, inclusive a possibilidade de acessarmos as evangelizações nos três dias. E teremos o chat, e no chat temos companheiros trabalhando, né, para ser muito interativo, bem interativo mesmo. Então, estamos todos convidados para esta oportunidade ímpar, que é trabalharmos e nos trabalhando também. E a nossa gratidão é muito grande. A gente sempre fala da equipe multimídia, que foi uma equipe formada para esse trabalho, com muito esforço, gente. Temos companheiros que não conheciam nem a Teca, e que de repente são esses trabalhadores que estão elaborando trabalhos belíssimos, vocês vão ver, não só pelo Zoom, mas pelo YouTube também, para a compreensão da doutrina espírita. O objetivo do encontro é a aplicação prática deste conteúdo no dia a dia da nossa vida. Venham todos, queridos, serão muito bem-vindos. Muita paz. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luísa Dantas e eu sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Leão Deni. O meu setor de trabalho é o de evangelização de bebês. É, vocês ouviram o correto. Evangelização de crianças de 0 a 2 anos e 11 meses. Muitas casas espíritas, elas desconhecem o trabalho de evangelização de bebês, mas no meu centro, esse trabalho já ocorre há mais de 30 anos. E como evangelizar crianças tão pequenas? Será que elas assimilam o conteúdo espírita? Bom, assim como todo convidado que adentra o seu lar e você vai recebê-lo com a casa arrumada, com afeto, com acolhimento, a mesma coisa se aplica às nossas crianças recém-chegadas à vida terrena e ao nosso centro. Então nós trabalhamos com zelo, com a disposição de cuidar e acolher aquele bebê que acima de tudo é um espírito imortal e que tem virtudes, limitações, dificuldades, aprendizados já garantidos. Nós temos então a responsabilidade de explicar a doutrina aos nossos pequeninos de uma maneira mais lúdica, por meio de historinhas, músicas e quando o trabalho é ao vivo, com o toque, com o estímulo visual, chamando a criança pelo seu nome, tudo para que aquele bebê tenha as bases necessárias para o seu aprendizado. Nós ainda estamos no momento da pandemia e o nosso trabalho continuou de forma online. Nós fazemos vídeos curtos, pois sabemos que as crianças pequenas prestam atenção em um curto período, né? E utilizamos musiquinhas, bonecos de Jesus, abraçamos esse bonequinho de Jesus para simbolizar a ligação que nós pretendemos fazer com o nosso mestre e nós produzimos esses vídeos com muito amor. O mesmo trabalho online, ele vai acontecer durante o encontro espírita sobre o livro dos espíritos. Durante os três dias de encontro, os pequeninos de zero a dois anos e onze meses vão ter oportunidade de assistir o nosso trabalho e nos dois primeiros dias eles vão conhecer a história da Aninha. É uma menina muito esperta que em desdobramento vai se encontrar com a sua avó desencarnada e vai aprender muitas coisas a respeito da desencarnação, da vida espiritual. E o terceiro dia de encontro ele conta com um vídeo de oficina, com música, com atividade de pintura que você vai poder fazer com a sua criança ou se ainda for muito bebezinha, você pode fazer para ela. Então amigos, não deixe de prestigiar o nosso trabalho durante os dias de encontro. Acesse o link de evangelização e permita que os vídeos possam chegar ao maior número de evangelizandos possíveis. Nós esperamos que você goste do nosso encontro e é isso, o convite está feito. Um beijo bem grande no coração de vocês e fiquem com Deus. Até mais. Olá amigos, eu me chamo Aparecida Cruz, conforme a nossa querida Deus aí já trouxe para vocês, não é mesmo? E um abraço a todos que estão nesse momento nos ouvindo através da querida Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com muita gratidão a Deus, a espiritualidade, a amiga, certo? Que envolve todo esse trabalho dos encontros ao livro dos espíritos, do movimento que existe nesses dias específicos, gratidão a toda a equipe, uma grande equipe, não em número mais grande assim, nos desafios vencidos, nos sentimentos colocados, muito amor envolvido, da dedicação, uma grande equipe, não é mesmo? E você deve estar pensando como crianças de 3 a 10 anos vão receber, como vai ser levado para as crianças de 3 a 10 anos, a temática do encontro, não é? Que é a alma após a morte, a separação do homem e do corpo, a perturbação espiritual, que a equipe de adultos, não é? Uma feliz intuição colocou um tema tão doce, não é? E que chama tanta atenção para a gente, ficou simples, muito simples, muito doce, muito profundo ao mesmo tempo, o caminho de casa, o caminho de casa, muito belo. E como as crianças irão ver? Antes de adentrarmos especificamente em falar de como as crianças irão ver, nós gostaríamos de dizer das lutas vencidas por essa equipe, do grande aprendizado que foi, não é? Vencer desafios, lidar com a tecnologia, alguns já dominando, outros ainda não, as inseguranças que apareceram, mas aqueles com mais experiência passando, a esperança passando a força, não vamos lá e se organizando e você faz isso aqui, você faz aquilo ali e aqueles corações que nos encontros presenciais muito se doavam, não só nos três dias lá presencialmente no nosso querido Celdinho, mas também elaborando materiais visuais para montagem do cenário, das pecinhas teatrais, também montagem de materiais visuais para o aprofundamento das temáticas, tudo enfim, tudo enfim, como colocar isso tudo, como todos participarem? E claro, criamos um grupo, não é? No WhatsApp, no WhatsApp, depois um grupo também através de imagem para que trocássemos as nossas experiências e repito, muita solidariedade, muito amor envolvido, alguns até dos colaboradores passaram pelo processo da própria infecção que estamos aí passando e se mantiveram ali dentro da ferraçucinada, sem exageros, dentro daquilo que é a razão, certo? Mas perseveraram, muitas preces no grupo, muita troca de fraternidade, até o desencarne, não é? De um familiar, de uma companheira muito querida, e assim fomos, vencemos, não é? E com todas as lutas, muita, muita alegria, e o resumo desse enredo, não é? Fizemos a opção por uma criança mesmo, vai ser uma meninazinha que desencarnou, e a família, tem a vovó que é bastante espírita, essa vovó vai trazer, vai falar da possibilidade da comunicação, através da mediunidade, a família está se tornando espírita, essa querida vovó que está levando mesmo a família para a casa espírita, e as crianças da família ficam curiosas para saber como é que aquela priminha, né, uma prima, ela está vivendo no mundo espiritual, como é isso, como é isso, viver no mundo espiritual, e nessa cartinha, a personagem da nossa criança vai dar todos os detalhes de como foi, como ela se sentiu no momento em que estava saindo do corpo, e tudo de uma forma bem leve, com muito carinho, vocês vão assistir, vocês vão estar lá assistindo, e vocês vão poder perceber, repetimos, não é? Toda alegria, todo sentimento, toda energia passada por esses queridos evangelizadores que nós aqui estamos, né? Todos, todos muito gratos, toda equipe, toda equipe muito grata a Deus, pela oportunidade, muito grata a Deus pelo aprendizado, foi um aprendizado muito grande, porque foi necessário em alguns momentos, não é? Regravar, fazer de novo, não é? Regravar o trabalho de forma que ficasse bastante inteligível para as nossas crianças, também da forma o mais, dentro que foi permitido para cada um de nós, o mais belo possível, muitos esforços, repito, sempre muito sentimento, muito desejo de acertar, e vocês vão ver, não é? O resultado dessa produção, e pedimos aos pais, aqui estamos já pensando aos pais, responsáveis, que é meio difícil os pais assistirem, e não darem um certo apoio para as crianças, não é? É bem verdade, acho que os maiores eles vão conseguir fazê-los, não vamos aqui dar receita para nenhuma família, não vamos usar fazê-lo, mas que as nossas crianças possam assistir, perceber todo o carinho, todo o amor, todo o sentimento que essa equipe colocou nesse trabalho, e aqui vai, né? Nossa graça, então, repito, nós estamos representando uma equipe, todos, todos, todos nós agradecemos a Deus, agradecemos a direção espiritual de nossa casa, agradecemos a coordenação material representada aqui na nossa Deusa, pela oportunidade de trabalho, todos nós agradecemos, muita gratidão, um feliz, muito feliz encontro para todos, e vamos aprendendo esse caminho de casa, não é? É claro, também vai ser citado na peça a questão da importância do desapego, do trabalho que se faz, o que realmente vai ter valor na vida espiritual, quais são os valores reais que vamos levar para o mundo espiritual, tudo isso vai ser trabalhado em nossa pecinha, um belo encontro para todos, aqui ficou o nosso abraço, e a gratidão de toda essa equipe, por tudo que o amor de Deus nos permitiu construir, fiquemos com Deus. Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, para quem não me conhece, meu nome é Hugo e eu estou aqui hoje com a Carol e com a Tati, e a gente faz parte da equipe que trabalha com jovens de 11 a 18 anos no Encontro do Livro dos Espíritos. Carol, o que a gente vai conversar esse ano com os jovens? Então, esse ano o tema do Encontro é o caminho de casa, baseado no Livro dos Espíritos, na segunda parte, capítulo 3, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. E aí, Tati, fala um pouquinho das atividades que a gente preparou para os jovens? Então, esse ano, o nosso encontro vai ser realizado pelo Zoom, então a gente vai estar com a galerinha aí online, serão três dias de encontro e a gente já vai estar esperando a galera a partir das oito, e vamos até meio-dia. E aí, no primeiro dia, como o tema é esse retorno da vida corporal à vida espiritual, né, a gente vai estar falando aí do processo de morte, então a gente vai perguntar para os jovens, que medo é esse, mano? Porque a gente sabe que a galera costuma ter realmente, né, esse medo da morte, quando na verdade é a única certeza que a gente tem da vida, né? E um outro assunto que a gente vai trazer junto a esse medo é esse momento em que a gente fica frente a frente com a morte. Como é que é isso para a galera jovem? Então, é por isso, né, Tati, que a gente vai levar o jovem a refletir sobre quem sou eu e quem é você, aprender a desapegar, a lidar com a expectativa e a encarar a realidade. Inclusive, isso faz a gente até pensar, junto com o jovem, né, será que a gente está aproveitando a vida de um jeito que condiz com tudo isso que a gente está aprendendo? Condiz com a nossa verdadeira realidade? Será que a gente está prestando atenção na importância, por exemplo, de uma coisa simples como uma boa ação por dia? E como é que isso vai fazer a gente encarar isso tudo de uma forma mais de boa? É por isso, Hugo, que é muito importante a gente trazer esses assuntos para os jovens, até porque, em algum dado momento, partiu geral, né? Todos nós vamos retornar para a verdadeira casa. E a gente vai fazer isso com uma abordagem muito diferente, com as nossas dinâmicas, que são sempre super envolventes, com música. Teremos também, né, Carol, a nossa roda de conversa. E essa roda de conversa, Tati, né, vai ser um espaço seguro para acolher os jovens nesse atual momento que a humanidade está passando. E que, inclusive, tem tudo a ver com o tema do nosso encontro. Então, galera, se você é jovem e tem entre 11 e 18 anos, está afim de participar com a gente, se inscreve lá no site do CELD, www.celd.org.br. As inscrições estão abertas. Eu tenho certeza que a gente vai curtir muito esses três dias de estudo e de sentimento em torno da doutrina espírita, beleza? Um abraço. Esperamos vocês. Vejo vocês lá, galera. Um beijo. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade. 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 Mediunidade.